E aí meus tabacodinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, hoje o negócio tá seríssimo, mandaram um vídeo pra mim esse dia que eu vou dizer, tá embaçado, tá embaçado meu parceiro, eu confesso que eu fiquei com medo de trazer esse vídeo aqui no canal, fiquei, mas como eu já falei aqui, quem manda nessa bagaça toda é vocês, a gente traz, né, fêmea com medo, deixa eu soltar a vinheta meu pai de céu. Então é isso, eu não vou falar muito não, o vídeo já tá na telinha, bora pro play, mas antes eu quero só fazer um convitezinho pra você bater aqui, gostaria de ganhar esta belezinha aqui, é uma PDP da DW, estamos sorteando, isso é um mega sorteio e pra você participar custa apenas 20 reais. Clica no link aqui na descrição, garante teu bilhete, obviamente que quanto mais bilhete você tiver, maior é sua chance de ganhar, tá embaçado, só bora. Ai meu Deus, ó, dá ali pra ele, quero nem ver, olha, olha o trio, olha o trio, ui meu pai de céu. Samu com o vídeo, braguinha, que diz, nossa, eu vou ficar calado, só quero assistir agora. E aí E aí Vou cantar, vou cantar pra você. Não, vou não, vou ficar calado. Cara, esses caras aí passaram. Não, não dá não, vou passar. Uh! Ah, galera, deixa eu perguntar, deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho. O Edizio é irmão do Braguinha ou a impressão minha? Os dois se parecem, não parecem não. Se foi, irmão, eu acho que eu tô muito bom de fisionomia. Porque os dois se parecem, não parecem, velho. Na verdade, dos três se parecem. É doido, esse cara é embaçado. Ah, bicho, ele pode tocar, meu Deus do céu. Eu já me perdi já na música, não sei nem ouvir mais. Agora sim. O Edizio é mais, senhor. Agora o negócio ficou sério. E aí O Edizio é mais, senhor. 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 Eu só quero... Não, meu Deus do céu. Minha nossa. Espero que vocês tenham gostado desse entretenimento. O que é que tu achou desses cabinhos tocando essa música, hein? Legal. Bem louco. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu mesmo gostei demais, velho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Aquele xero. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri